Salve galera, estamos ao vivo aí, fazer uma live aqui de Fortnite com os amigos meus. Tô esperando só ele me chamar que eu cheguei um pouco atrasado, eles já estão jogando. Só espero ele terminar a partida aí pra eu poder entrar. Deixa eu compartilhar a live aqui. Rapidinho, rapidinho. Deixa eu ver como é que eles estão aqui. Só um minuto aí, tá galera? Na realidade eu tô esperando só ele chamar. Poder chamar, a gente já inicia aí. Enquanto isso, tô vendo as coisas técnicas aqui da live. Acabei de chamar um amigo meu, youtuber aqui também pra jogar comigo. Mas ele tá na partida também. Quando terminar ele vai me chamar também. Deixa eu ver algumas coisas aqui por enquanto. Vou jogar pela primeira vez, tá? Esse jogo aqui eu nunca joguei. Deixa eu ver como é que eu posso mexer por aqui. Tô em nível 4 ali porque eu já abri esse jogo, mas não joguei nenhuma partida. Enquanto isso, bora assistir um videozinho aí, né? Quando os caras não me chamam. Tchau! 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 vamos ver algumas coisas aqui do game caramba que demora salve Danilo bem vindo a live só esperando os caras aqui pra poder iniciar a jogatina eu iniciei um pouco atrasado os caras já entram na partida deixa eu ver como é que eu deixa eu falar com um amigo meu pra ele mandar um convite pra mim rapidinho valeu aí, muito obrigado enquanto isso vou ver o que tem no game aqui jogar ele pela primeira vez hoje temos aqui um desafio vença uma partida de operações cause dano a jogadores em partidas de operações elimine jogadores em partida de operações tem vários desafios aqui tem vários desafios aqui o amigo meu respondeu aqui vai mudar o convite ok se lá pro lobby de... e aí e aí e aí E aí Bom, eu estou ajustando hoje Ajustando aqui algumas coisas técnicas da live Já peço aí pra quem puder curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal Eu agradeço também na meta aí de bater um K Mil, mil inscritos E aí 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 Eita bro, entendeu? Vai dar errado isso ai, viu? Muda a poluição ai, bora com isso ai. Marca aí, Rafael. Marcou? Marcou? A gente tá quase saindo do mapa, véi. Aperta praia aqui, né? Eu acho que o Sovesto não pulou não. Pulei. Tá poluído ai, oi. Ei, tá poluído isso aqui, vc. Ei, pior que tá aparecendo o nome de vocês na tela não, mano. Agora eu tô vendo o cara com a setinha, deve ser vocês, né? Isso ai, mano. Vai dando... Vai aprendendo ai, mano. Segue a gente ai que tu... É, já já tô... Vou até que tô indo atrás do cara com a setinha aqui. Já já você vai ser pro player. Boa. Se for vocês eu vou morrer aqui já. Não, é porque... A equipe tem vários... Não, tá aparecendo o nome não. Tá aparecendo um... É, é porque ele... É não, é porque a equipe é de... É de 50... Pessoa. Ele tá perto dos outros... É. Não tá vendo o nosso... De errado isso. Não, mas tu tá na... Tu tá na live com a gente. Se tu girar... Tu vai encontrar o nosso nome em algum canto ai. Então os carinha que eu tô vendo aqui não é vocês não. Deixa eu ver aqui. Vixe, então não é não. Sai de perto dos caras aqui, mano. É porque a gente tá no tumulto. O grupo aqui é 50, porra. É, exato. Não, mas vai até 8. Nós somos 5 aqui, ó. Ah não, 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 não. É 4 mesmo, né Conde? Então... Aham. É verdade. Tem uns caras com as setinhas aqui. É vocês? Não. É, a gente só tá no mesmo grupo. Que isso, mano. Se conseguirem. Eita. Então já... Já bati meu recorde aqui. Eita, mano. Tem um cara aqui, velho. Bati meu recorde, morri. Matou meu... Matou meu parceiro, velho. Eita. Eu vou me morrer. Vou me morrer. Eita, vou morrer. Que o cara tá correndo atrás de mim, velho. Com a arma. Meu Deus. Tô indo lá. Vou morrer. Tem um S, ô Rafa. Salve Maria. Tem um S, Rafa. Jamais. 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 Morri, velho. Morri, mano. É uma escrita amiga minha ai. Não vem nenhuma aqui. Não, não to transmitindo não. Vou botar aqui. Eita uma arma aqui boa. Achou um arpão? O azul é nosso grupo. Tem uns pontinhos azuis. Desse modo é 50 contra 50. Tem algum botão que o personagem corre mais rápido? Ou é só essa velocidade dele máxima mesmo? Acho que o azul é nosso grupo. O azul é o grupo de vocês que ta com a seta azul. Ah então, eu tava tirando o azul. Eu to aqui perto dos caras que não ta aparecendo o nome dele. Mas ta com a setinha azul. Eita. É Maria, beleza a gente joga. É, ele ta em live. Mas ele ta em live pro Mixer. Eita. Pula ai véi. A gente marca sim. É só falar o dia que a gente marca e joga ai. O cara do grupo aqui Deu uma carona também Parecia um cara dando tiro aqui Mas eu corri mano Mas pra quem tá aprendendo corre Boa tarde Mestre Bugado Seja bem vindo a live aí Não ele faz live no Mixer É Joel Alves e Elder Aí divulgando o canal de vocês aí Fala aí pessoal Ela tá ouvindo Fala teu canal Competa aí Joel Alves e tem um número né E o D também Não mas tá transmitindo aí Pronto aí Joel Alves 1987 Acho que o Duelder tá saindo aí O Duelder tá saindo da live O áudio deles Eu escutei Ó tem um loot ali ó Aliás vai ter né Tá vendo Ali ó Ali ó Tá vendo É não Filha ali né não Tá ali porra Lá ó Cadê os caras que não aparecem aqui mano E aí Onde tiver uma saída Os balanços Os balanços Os balanços Os balanços Os balanços Os balanços Morreu Morreu Ah aquele vai Nossa Quando não atira O banhinho branco É muito rápido Pro baiano porra ó tem um 300 banana ei pô tem um monte de cara com um macete na cabeça aqui é tudo meu amigo é é caramba então tem um monte ui já vim de onde porra meu não vi não tô com uma arma sem munição bicho eu não sabia o que é essa daqui ninguém tá tirando aqui porra fica muito bom eita o cara ali eita morri o cara tá de hack eu atiro e não pega nele não entendi maria fala de novo ai caraca estranho o 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 nós estamos com 98 125 o 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 caramba sem munição nenhuma o 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 caiu caiu o 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 700m o 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 tiro rolando tem outro aqui embaixo o 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 bora bora correr é se a gente tivesse longe deixa eu usar a atadura aqui minha vida tá 25% quer dizer 25 ó o 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 a cidadezinha ali tem uma cidade ali ó e a gente tá próximo aqui tá de boa o 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 tem mais dois tem lá no S tem mais dois eita imagina sobrar assim um e a gente morrer sem mais que esse deus o 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